No sul de Minas, três famílias não tiveram nenhum motivo para comemorar o Dia das Mães. Isso porque um homem matou a tiros duas de três pessoas que estavam em um bar. O sobrevivente disse que foi vingança por causa de rixa com o atirador. As famílias estão inconformadas, como conta o Marlon Santiago. É alerta de criminalidade no ar. Familiares de Vanessa Aparecida Alves, de 28 anos, não se conformam com a morte da safrista que deixou dois filhos, um de 10 e outro de 6 anos. A jovem foi uma das vítimas assassinadas a tiros na porta deste bar, no bairro Vila Sinara, em Paraguaçu. Vanessa foi atingida por dois disparos. Lucas Carvalho da Silva, de 21 anos, levou três tiros e também não resistiu aos ferimentos. Juliano Antônio Leite, de 36, também foi baleado, mas não corre o risco de morte. As vítimas estavam bebendo, sentadas aqui na porta do bar, quando foram surpreendidas pelo criminoso que chegou a pé e, sem dizer nada, começou a atirar várias vezes. A Vanessa, olha só, caiu aqui no meio fio e morreu na hora. Já o Lucas conseguiu ainda dar alguns passos, mas caiu aqui no chão. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a PM, a vítima que sobreviveu disse que já havia se desentendido com o autor dos disparos. O suspeito mora aqui no bairro e é um velho conhecido da polícia. De acordo com familiares de Vanessa, os alvos do suspeito eram Lucas e Juliano, namorado da safrista. Ela teria tentado defender o companheiro entrando na frente da arma. Você acha que ela não tinha nada a ver com isso? Creio eu que não. Creio eu que estava no lugar errado, né? Creio eu que seja isso. Eles procuravam era o namorado dela. É, pelo que a gente ouve, ouviu falar, assim... Familiares das vítimas não tiveram motivos para comemorar o dia das mães. É, até onde, quando eu fui na casa dela e o pai dela mesmo falou, Nossa, eu estou muito triste porque a menininha veio da escolinha com um presente e falou assim, Nossa, ele falou para ela, você não vai entregar para a tua mãe? Ela falou, não, é surpresa, vovô. Eu vou entregar amanhã, que amanhã é o dia das mães. Então não fala para ela, não, que é surpresa. Não conseguiu dar o presente para a mãe? Não conseguiu. Aí você tem um triplo assassinato, o cara vai ser preso, o cara vai ser julgado. Se não for preso em flagrante, duplo assassinato, na verdade, desculpa a minha fala aqui, ele vai ser preso. Se não for preso em flagrante, a chance enorme de ser julgado e responder o recurso em liberdade é muito grande. Aí se pega, esse cara pega, sai da residência, da comarca de onde ele mora e vai parar no quinto dos infernos. A justiça nunca mais acha ele e o que fica é essa história aí. Um presente, não estou querendo fazer sensacionalismo aqui não, mas um presente para uma mãe que poderia ter sido dado ou deveria ser dado e não pode por quê? Por causa de rixa, por causa de confusão, por causa de briga entre famílias, por causa de incompreensão, de inconsequência, de alguém mexer com outra pessoa que é considerado pela comunidade que ele vive como um assassino. Só isso. Quem é fulano de tal? O que ele faz? Mata os outros. E ninguém faz nada. Não, ele faz. Desmonta a família. Esse especialista é nisso.